Ah, os balanços são super divertidos! Agora é a sua vez, Shakito! Olha só, não tenha medo, sei que já está preparado Você já é um menino grande, se divirta mais com cuidado Eu quero ser mais corajoso, eu já sei que estou pronto Vou brincar, me divertir, dessa vez não vou fugir Olha só, não tenha medo, sei que já está preparado Você já é um menino grande, se divirta mais com cuidado Eu quero ser mais corajoso, eu já sei que estou pronto Vou brincar, me divertir, dessa vez não vou fugir Olha só, não tenha medo, sei que já está preparado Você já é um menino grande, se divirta mais com cuidado Eu quero ser mais corajoso, eu já sei que estou pronto Vou brincar, me divertir, dessa vez não vou fugir Irmãozinho, não tenha medo, sei que já está preparado Você já é um menino grande, se divirta mais com cuidado Eu quero ser mais corajoso, eu já sei que estou pronto Vou brincar, me divertir, dessa vez não vou fugir Lembre-se que você não precisa ter medo quando está brincando Se você estiver com sua família e amigos, eles vão cuidar de você Proteja-se, prepare-se e faça divertir O que é isso? Eu acho que mamãe e papai rei estão com raiva um do outro Papai, o que aconteceu? Beijo que se tristeceu Foi algo que a gente fez Espero não te chatear outra vez Não, meu filho, não fique assim Tudo se aceitará no fim Nós às vezes também brigamos Mas não se preocupe, vou te amar Mamãe, o que aconteceu? Vejo que se entristeceu Foi algo que a gente fez Espero não te chatear Espero não te chatear outra vez Não, não, filha, não fique assim Tudo se ajeita no fim Nós às vezes também brigamos Mas não se preocupe, pois te amamos Não, não, filha, não fique assim Não vai o que aconteceu Às vezes mamãe e papai podem brigar. Mas não se preocupe, não é doido. Eles sempre vão te amar. Esse remédio vai te ajudar a ficar bem. Eu não quero tomar. Tem um gosto ruim. Se você não tomar, você vai ficar pior, filho. Tô mal, tô mal, tô doente. Eu só quero me deitar. Mas o remédio é tão ruim. Não, não, eu não vou aceitar. O remédio vai te ajudar. Beba que logo já vai sarar. Não chore, isso passará. Confia em mim, você vai melhorar. Estou mal, estou mal, estou com dor. A minha febre só está a piorar. Mas o remédio é tão ruim. Não, não, eu não vou aceitar. O remédio vai te ajudar. Beba que logo já vai sarar. Beba que logo já vai sarar. Não chore, isso passará. Confia em mim, você vai melhorar. Estou mal, estou mal, estou mal, estou com dor. Minha cabeça está a latejar. Mas o remédio é tão ruim. Mas o remédio é tão ruim. Não, não, eu não vou aceitar. O remédio vai te ajudar. Beba que logo já vai sarar. Não chore, isso passará. Confia em mim, você vai melhorar. Estou mal, estou mal, estou com medo. Estou tossindo e a espirrar. Vou tomar esse remédio. Pra eu logo melhorar. O remédio vai te ajudar. Beba que logo já vai sarar. Não chore, isso passará. Confia em mim, você vai melhorar. É muito importante você tomar o seu remédio quando estiver doente. Pode ter um gosto ruim, mas vale a pena. Porque vai te ajudar a ficar bem e se sentir melhor. Ei, comida não é brinquedo. É para comer. Isso não é justo. Eu quero a minha brincadeira de volta. Não, eu não quero parar. Louco está a me deixar. Quero continuar a brincar. Se não vai me irritar. Baby Shark, acalme-se. Não precisa agir assim. Você pode dizer como se sente. Pode confiar na gente. Não, eu não quero parar. Não, eu não quero parar. Louco está a me deixar. Quero continuar a brincar. Se não vai me irritar. Baby Shark, acalme-se. Não precisa agir assim. Você pode dizer como se sente. Pode confiar na gente. Não, eu não quero parar. Louco está a me deixar. Quero continuar a brincar. Se não vai me irritar. Baby Shark, acalme-se. Não precisa agir assim. Você pode dizer como se sente. Pode confiar na gente. Existem tantas formas de se divertir sem gerar o caos. Não fique chateado quando os outros te pedirem pra parar o que você está fazendo. E nunca esqueça. Eles sempre querem o melhor que a gente. Os charques marcham um a um. Olê, olá, os charques marcham um a um. Olê, olá, os charques marcham um a um. Flote feroz, curta o tambor e todos marcham já. A brincar, a rir e a tocar. Bum, 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 bum. Os charques marcham dois a dois. Olê, olá. Os charques marcham dois a dois. Olê, olê, olá, os charques marcham dois a dois. Tigres toca, flota no tom e todos marcham já. A brincar, a rir e a tocar. Bum, 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 bum. Os charques marcham três a três. Olê, olê, olá, os charques marcham três a três. Olê, olá, os charques marcham três a três. Rameiros, fratos, farás, tremecer e todos marcham já. A brincar, a rir e a tocar. Bum, 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 bum. Os charques marcham quatro a quatro. Olê, olá, os charques marcham quatro a quatro. Olê, olê, olá, os charques marcham quatro a quatro. Sal, batuco, atengo, lengo e todos marcham já. A brincar, a rir, a tocar. Bum, 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 bum. Os charques marcham cinco a cinco. Olê, olá, os charques marcham cinco a cinco. Olê, olá. O charques marcham cinco a cinco. Em toca-za bomba cumpriu e todos marcham já. A brincar, a rir e a tocar. Bum, 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 bum. Tchau, tchau. Bom dia, Sharkins! Vocês trouxeram seu álbum de fotos familiar? Papai Shark Papai Shark Vovô Shark Vovô Shark Vovô Shark Vovô Shark Baby Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Papai Shark Vovó Shark Vovó Shark Vovó Shark Vovó Shark Vovô chá Vovô chá Vovô chá Vovô chá Baby chá Mamãe chá Papai chá Vovô chá Vovô chá Somos chá Pequeno chá Baby chá Somos chá Pequeno chá Somos chá Baby chá Se você está feliz, bata palmas Se você está feliz, bata palmas Se você está feliz e com vontade de aplaudir Bata palmas, mas não fique com vontade Se você está chateado, bate o pé Se você está chateado, bate o pé Se você está chateado, muito, muito chateado Bata o pé Mas não fique com vontade Se você está chateado, grite ou não Se você está chateado, grite ou não? Se você está chateado, muito, muito, muito assustado Grite ou não, mas não deixe de gritar Se você está com sono, vai dormir Se você está com sono, vai dormir Se você está com sono, muito, muito, muito sono Se você está com sono, vai dormir Tchau, tchau Tchau, tchau Assim montamos nossa quadra, nossa quadra, nossa quadra Assim montamos nossa quadra no Shark Bap Assim penduramos nosso cesto Nosso cesto, nosso cesto Assim penduramos nosso cesto no Shark Bap Assim escolhemos nosso time, nosso time, nosso time Assim escolhemos nosso time no Shark Barco Assim começa nosso jogo, nosso jogo, nosso jogo Assim começa nosso jogo no Shark Barco Assim, 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 assim Assim marca um ponto sal, marca sal, marca sal Assim marca um ponto sal, no Shark Barco Assim pensamos a jogada, a jogada, a jogada Assim pensamos a jogada no Shark Barco Assim passamos a bola, passa a bola, passa a bola Assim passamos a bola no Shark Barco É assim que tem em voa, tem em voa, tem em voa É assim que tem em voa, no Shark Barco Prontos pra passar o dia no trabalho da mamãe? Vocês querem fazer algumas brincadeiras? É assim que tem em voa, tem em voa, tem em voa, tem em voa Você não pode agir, tem em voa, tem em voa, tem em voa Você não pode agir assim? Você não pode agir assim? Eu vou agir assim pra você Eu vou agir assim por você Te copiar sem perceber Brincar a Bahia é divertido E todos irão rir comigo Entre as pessoas, tá certo? Onde é um lugar pra brincar? Você não pode agir assim Você deve se comportar Eu vou imitar você Entre as pessoas, tá certo? Brinca, gente, é bendindo E todos irão rir comigo Entre as pessoas, isso não está certo Aqui não é lugar pra brincar Você não pode agir assim Você deve se comportar As brincadeiras podem ser divertidas! Mas tenha cuidado onde você brinca! Ao ir a lugares para o hospital, você tem que se comportar bem! Lembre-se sempre de respeitar as pessoas que você não conhece! E as que conhecem também! Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô! E nesse sítio tinha um corpo, ia, ia, ô! Era oi, coi, coi, pra cá! Era oi, coi, coi, pra lá! Era oi, coi, coi, pra todo lado, ia, ia, ô! Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ô! E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô! Era rum, 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 pra cá! Era rum, 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 pra lá! Era rum, 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 pra todo lado, ia, ia, ô! Seu ombado tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma ovelha Ia, ia, ó Era pé, pé, pé pra cá Era pé, pé, pé pra lá Era pé, pé, pé pra todo lado Ia, ia, ó Seu ombado tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, ó Era pé, pé, pé pra cá Era pé, pé, pé pra lá Era pé, pé, pé pra todo lado Ia, ia, ó Seu ombado tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, ó Era pé, pé, pé pra cá Era pé, pé, pé pra lá Era pé, pé, pé pra todo lado Ia, ia, ó Seu ombado tinha um sítio Ia, ia, ó E nesse sítio ele se divertia Ia, ia, ó Era pé, pé pra cá Era pé, pé pra todo lado Ia, ia, ó Esse filme é tão assustador Olha, mamãe Parece que o Sharkito já está com medo Ele não está com medo, papai Ele precisava ir ao banheiro Sharkito, da próxima vez não segure Não é bom pra você, meu amor Baby Sharkito, tudo bem? Você está a demorar Se não sabe o que fazer A mamãe vai te ensinar Já me sinto bem Sinto em paz Lá vem minhas mãos Eu sou capaz Eu sou capaz Sinto em paz Lá vem minhas mãos, que eu sou capaz Já consigo ir sozinho, meu irmão me ajudou Eu já sei o que fazer, nunca mais eu erro não Eu já aprendi como é que faz, eu consegui Eu sou capaz! Se você estiver aqui no banheiro, não segure! Não é bom pra você! E se você precisar de ajuda, não tenha medo de pedir! Pessoal, venham! Eu tenho uma surpresa pra vocês! Ah, sim! Novo surpresa! Meu jogo favorito! Agora eu sei o que vou ser Vou fazer isso quando crescer Um bombeiro eu serei Vou treinar mais uma vez Vem aqui, não vejo a hora Com que vamos trabalhar agora As profissões, aprender O jogo é divertido, vocês vão ver Agora eu sei o que vão ser Agora eu sei o que vão ser Vou fazer isso quando eu sou um policial Eu serei Vou treinar mais uma vez Vem aqui, não vejo a hora Com que vamos trabalhar agora As profissões, aprender O jogo é divertido, vocês vão ver Agora eu sei o que vão ser Agora eu sei o que vão ser Agora eu sei o que vão ser As profissões, aprender O jogo é divertido, vocês vão ver É sempre bom aprender sobre novas profissões Conhecer as profissões com seus amigos Pode ser um jogo muito engraçado Policial, enfermeira, ou bombeiro Qual deles você gostaria de ser? O velho Shark tinha um sítio E no sítio havia um porquinho Com seu oiki aqui e seu oiki lá Oiki aqui, oiki lá por todo lugar O velho Shark tinha um sítio E no sítio havia uma vaca Com seu mua aqui e seu mula Mua aqui, mula por todo lugar O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, ou O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, ou E no sítio havia uma ovelha Ia, ia, ou Com seu oiki aqui e seu mula Mua aqui, mula por todo lugar O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, ou O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, ou O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, ou O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, ou E no sítio havia um gatinho Ia, ia, ou Com seu miau aqui e seu miau lá Mua aqui, miau lá por todo lugar O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, ou O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, ou E no sítio havia um cachorro Ia, ia, ou Com seu oiki e seu mula O velho Shark tinha um sítio Ia, ia, ou Merry Christmas Ado de Teta Feliz Navidad Ado de Teta Joy e Noel Ado de Teta Ado de Teta Ado? Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E amo chá e feliz Gostamos de Panetone Gostamos de Panetone Gostamos de Panetone Deixa um pouco pra mim Boas novas nos traz pinguim Um Feliz Natal pra todos E um Shark feliz Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E amo chá e feliz Mais novas nos traz pinguim Um Feliz Natal pra todos E amo chá e feliz Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E amo chá e feliz Um Feliz Natal pra todos 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 Quem pegou os biscoitos do pote? White pegou os biscoitos do pote Quem é o você? Quem é o você? Eu não Então quem foi? Mana! Quem pegou os biscoitos do pote? Sharkira pegou os biscoitos do pote Quem é o você? Eu não Então quem foi? Então quem foi? Macaco! Quem? Quem pegou os biscoitos do pote? Macaco pegou os biscoitos do pote Quem é o você? Eu não Então quem foi? Quem? Quem pegou os biscoitos do pote? 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 Mamãe pegou os biscoitos do pote Quem é o você? Eu não Então quem foi? Papai! Quem pegou os biscoitos do pote? Papai! Papai pegou os biscoitos do pote Quem é o você? Eu não Então que foi? Quem? Quem pegou os biscoitos do pote? 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 Quem pegou os biscoitos? Dino pegou os biscoitos do pote! Dino pegou os biscoitos! Cidário! Olha, papai! Não, não, não! Não é legal, não! Ela quer toda a atenção! Estou bravo, estou irritado Também quero ser abraçado Odeio me sentir assim Ser ciumento não é legal Eu quero fazer algo ruim Para que me nodem e eu não fique mal O que houve, baby shark Ter ciúmes é normal Mas não guarde nenhum rancor Lembre-se que temos muito amor Não se sinta tão triste Se concentre no que te faz rir Sempre que se sentir assim Nos avisa que te faremos sorrir Não, não, não! Assim não dá Ele estava lendo pra mim Eu estou tão magoado Ele não me ama mais, enfim Odeio me sentir assim Ser ciumento não é legal Eu quero fazer algo ruim Para que me nodem e eu não fique mal O que houve, baby shark Irá sorrir Sempre que você sentir ciúmes Fale e deixe os outros Saberem o que está errado Em vez de pensar sobre o que você não tem Comemore as vitórias das outras pessoas com eles Pense no que você é bom E ajude os outros Vamos, vovô Mais rápido Que tal encontrarmos algo Que todos nós podemos desfrutar? Não podemos brincar assim Algo juntos vamos fazer Podemos ler alguns livros Uma história nova conhecer Sim, vovô Vamos brincar Todos juntos participar Passar mais tempo junto com vocês Muitas coisas vamos aprender Não podemos brincar assim Algo juntos vamos fazer Cuidar nas plantas do jardim E logo mais vê-las florescer Sim, vovô Vamos brincar Todos juntos participar Passar mais tempo junto com vocês Muitas coisas Muitas coisas vamos aprender Muitas coisas vamos aprender Não podemos brincar assim Algo juntos vamos fazer Na cozinha vamos assar Muitos muffins para vocês Sim, vovô Sem vovô Passar tempo com seus avós é muito legal! Você pode fazer tantas coisas divertidas com eles! A sua parte fixe que eles estão jogando algo que eles possam brincar! Essa sopa vai ficar ótima! Oh não! Eu preciso colocar água fria nos meus dedos! Então vai parar de doer! Estava bem quente, eu me queimei! Preciso de ajuda, me machuquei! Na queimadura, coloque água para curar e não doer nada! Estava bem quente, eu me queimei! Preciso de ajuda, me machuquei! Na queimadura, coloque água para curar e não doer nada! Estava bem quente, eu me queimei! Preciso de ajuda, me machuquei! Na queimadura, coloque água para curar e não doer nada! Estava bem quente, eu me queimei! Estava bem quente, eu me queimei! Estava bem quente, eu me queimei! Paraguai para curar e não doer nada! Lembre-se de sempre tomar cuidado quando estiver manuseando coisas quentes! Ou você pode se machucar! E se você me queima, coloque um pouco de água fria para diminuir a dor! Eu pego um danati e giro na tigela no vermelho! No vermelho! Nós temos um danati e eu quero mais um! Dois! Eu pego um danati e giro na tigela no azul! No azul! Nós temos dois danati e eu quero mais um! Três! Eu pego um danati e eu giro na tigela no verde! No verde! Nós temos três danati e eu quero mais um! Quatro! Eu pego um danati e giro na tigela no roxo! No rádio! Nós temos quatro danati e eu quero mais um! Yeah! Cinco! Eu pego um danati e giro na tigela no laranja! No laranja! Nós temos cinco danati e eu quero mais um! Seis! Eu pego um danati e eu giro na tigela no rosa! No rosa! Nós temos seis danati e eu quero mais um! Sete! Eu pego um danati e eu giro na tigela no amarelo! No amarelo! Nós temos sete danati e eu quero mais um! No amarelo! No amarelo! Eu pego um danati e eu giro na tigela no azul! No azul! No amarelo! Nós temos cinco danati e eu quero mais um! No amarelo! Eu pego um danati e eu giro na tigela no verde! No verde! No verde! Nós temos cinco danati e eu quero mais um! Sete! Sete! Nós temos dez danati e já podemos comer! Sete! 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 Opa! Eu esqueci os parafusos. Voltarei em um segundo! Não toque em nada enquanto eu não estiver aqui! Sete! Parece muito divertido pra brincar! Oh, não! Isso não é pra brincar! Vejo agora, posso me machucar! Isso não é divertido! Estou, dó, dói! Nunca mais faço isso! Querido, isso não é brinquedo! Por favor, não brinque assim! Tenho algo melhor pra você! Insegurança, brinque enfim! Oh, não! Isso não é pra brincar! Vejo agora, posso me machucar! Isso não é divertido! Tô, dó, dói! Nunca mais faço isso! Querido, isso não é brinquedo! Por favor, não brinque assim! Tenho algo melhor pra você! Insegurança, brinque enfim! Oh, não! Isso não é pra brincar! Vejo agora, posso me machucar! Isso não é divertido! Tô, tô, dó, dói! Nunca mais faço isso! Insegurança, brinque enfim! Por favor, não brinque assim! Tenho algo melhor pra você! Insegurança, brinque enfim! Existem alguns objetos ao redor da casa que só podem ser utilizados por adultos! Lembre-se! Tudo é brinquedo! E você pode se machucar! Sempre brinque com seus brinquedos e evite objetos perigosos! Tchau!